Eu estou morrendo. Ai, meu Deus! O que você acha que foi? Boa noite. Mas ele entrega, ele entrega? Deixa eu pegar uma parada pra você. Tá? Eu sou uma pessoa, eu trabalhei no fã do cabelo antes, eu trabalhei no telefone, trabalhei no telefone, trabalhei em rádio, eu sou uma pessoa, eu subi um membro, um ativo de bala, e eu andei, eu vou ter esse poste, eu não tenho esse poste naquilo. E esse poste tem vida nesse público. Desde que eu andei essa porcaria, eu estou vendo o pote, eu estou vendo o pote, deixa eu pegar o nome aí que você vai ver o problema de idade. São um pote, se você quiser, pegue o nome aí, eu estou com um ponto na moto, não é distribuição. Eu estava vendo o pote todo dia, mano. Não fui eu filho não, tipo, vai entrar, cara. Valeu. Fica bom, boa noite. Vocês tem que parar com isso, de mandar trote, cara. Vocês tem que parar com essa parada de mandar trote, mano. Aqui é perigoso, cara. Sério, aqui é perigoso. Aqui tem muito assalto de carro e moto. Estou falando sério agora. Estou falando sério, tá? Vamos lá. Aqui é uma área de risco, porque a rua principal rola muito assalto de carro e moto. Vocês vão acabar fundendo um motoqueiro desse. Os entregadores que estão vindo aqui, que estão tendo coragem. Vocês podem ver, antigamente, quando vocês ficavam com essa palhaçada, eram cinquenta, cem entregadores ao mesmo tempo. Vocês podem ver que não aconteceu isso aqui. Não vieram cinquenta, cem entregadores. Raramente aparece um corajoso. Acabou de sair daqui um corajoso. Aqui é uma rampa, que fica numa rua, que é muito perigosa. O índice de assalto de carros e motos é gigante. Estou falando sério agora, tá? Estou falando sério. Para o cara subir aqui em cima, tem uma escadaria ali, tem uma barricada, ele não consegue subir com a moto. Ele tem que deixar a moto lá embaixo, subir à perna. Vocês vão acabar fazendo merda e vão dar um prejuízo muito grande para um pai de família, tá? Que ou vai ter o ganha-pão dele roubado, vão roubar o ganha-pão dele, que é a moto, ou ele vai reagir, vai tomar um tiro. Pode até morrer. Então, isso que vocês estão fazendo, olha a hora, uma da manhã. Aqui é deserto, super útero, escuro e perigoso. Vocês estão mandando um pai de família, vocês estão mandando um trabalhador, vocês estão mandando uma pessoa inocente correr risco de vida com essa porra, dessa palhaçada de trote que não me prejudica em nada. Nunca me prejudicou e não vai me prejudicar. Eu vou chegar e me falar a verdade. Eu sou uma pessoa famosa, meu endereço é público e tem uns babacas que vivem me mandando trote. O cara vai entender e vai embora. Aí, nessa que ele vai embora, vai ter um cara armado espirando ele lá embaixo, ou vai roubar a moto dele, ganha-pão dele, ou ele vai ficar puto, vai tentar defender a moto, ganha-pão dele, vai reagir, vai morrer, vai ser espancado, vai tomar um tiro, vai tomar uma facada. Então, galera, sério, eu sei que vocês são uns idiotas, eu sei que vocês são uns merdas, eu sei que vocês são uns bostas, são uns babacas otários que estão cagando e andando para a vida dos outros, mas vocês estão botando um motoqueiro. Aqui é diferente dos outros dois locais. Aqui é um lugar extremamente deserto e perigoso. Vocês estão colocando a vida de trabalhadores em perigo. Vocês só vão sossegar quando essa porra, quando um morrer e sair no jornal, sair em revista, sair em repórter, sair em televisão, sair em rádio e falar assim ó, o entregador morre ao ir fazer entrega de trote. Aí o que vai acontecer? Vai dar reportagem, o caso vai viralizar no país, vai vir em TV, rádio me entrevistar, eu vou contar a verdade e você vai ser pego. Você vai ser pego. Eu sei que você não acredita nisso, tá ligado? Você não vai ser pego. Mas preze pela vida do trabalhador. Preze pela vida do ser humano. Eu nunca pude falar sério como estou falando agora. Aqui onde eu moro não é brincadeira. É perigoso pra caralho. Vocês estão botando a vida de pessoas, trabalhadores inocentes em risco por pura babaquice. bagulho de retardado. De filha da puta. Tá? O papo tá dado. O papo tá dado. Vocês só vão sossegar quando um deles for assassinado aqui. Por causa desse trote. E vai acabar aqui isso e vai acabar acontecendo. Porque aqui é perigoso e os caras roubam brincando. Tudo armado com revolta. Tá? Vocês vão acabar matando um trabalhador. Vocês vão acabar matando um trabalhador. Depois vão falar que eu não avisei. Parem com isso, cara. Põe a mão na consciência e parem com essa imbecibilidade gigante que vocês estão fazendo aqui. Nesse endereço. Ok? Marcos Garcia. Aí é pista. Você mora do lado do Morro dos Prazeres. Os caras descem o morro pra roubar aí. Eu não moro perto do Morro dos Prazeres, não, mano. O Morro dos Prazeres é lá em cima, no alto. Mas, realmente, tem galera do Morro que desce pra roubar. Isso aí tu mandou a real. O que mais tem aqui é a galera do Morro que vem de outros bairros pra roubar aqui. Porque aqui é muito deserto. Aqui é muito deserto. E aqui mora muita gente de grana. Aqui é uma área que mora muita gente de grana. Aqui é perigoso, mano. Aqui é perigoso, mano. Aqui é perigoso. Aqui é perigoso pra caralho. Aqui não é brincadeira, mano. Tá? Aqui não é brincadeira. Aqui essa área aqui não é brincadeira pra motoqueiro. Nem pra carro nem pra moto, mano. Não é brincadeira, tá? Vocês estão arriscando a vida de trabalhadores inocentes. Vocês só vão sossegar quando um deles for morto. Ou tomar um tiro. Ou roubar a moto deles. Essa área aqui é perigosa pra caralho pra motoqueiro, pra quem tem carro. É perigosa pra caralho. É, mano. Então beleza. Se vocês não vão parar por bem, vocês vão parar por mal. Quando matarem um motoqueiro desse, bater a imprensa e o bagulho viralizar, aí vocês vão parar. Relaxa. Relaxa. Vocês que sabem. Mas vocês vão parar. É... É... TVC. Ano passado foi assaltado no Registro de Brasília, em Zona Tereza. Esse bairro é super perigoso. Não. Lá na casa do Papai Alemão não é. Lá na casa do Papai Alemão. Tem assalto e tal. Mas não é. Mas essa rua aqui, a principal que dá nessa ladeira... Porra, mano. É uma das piores aqui do bairro. Essa aqui... É... Eu não fui assaltado? Vocês esqueceram que eu fui assaltado? Roubaram a minha câmera? Roubaram a minha mochila? Roubaram tudo? Porra. Eu andando a pé? Aqui é perigoso do céu, mano. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Tá? Vocês estão... Vocês estão... Sei lá, mano. Vocês estão sendo babacas. Vocês estão usando os filhas da puta ridículos, tá ligado? Vocês estão sendo... Vocês estão muito sem noção. Aqui não, mano. Aqui é complicado. Vocês estão... Não. Depois eu falo que eu não avisei. Quando sair na televisão, o que eu acabei de falar aqui... Não falem que eu não avisei. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.